Uma pessoa morreu num grave acidente envolvendo um ônibus de turismo com mais de 50 passageiros e um caminhão guincho na BR-277 em Campo Lago, na região metropolitana de Curitiba. A Sara Hertal tem os detalhes pra gente. Uma boa tarde pra você, Sara. Infelizmente, uma pessoa morreu, né? Boa tarde, Ali. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o motorista do ônibus morreu, Alessandro. O homem de 38 anos não resistiu ao acidente. O que aconteceu? Um caminhão guincho estava parado junto com outros veículos, né? Num congestionamento que se formou por conta de obras ali na região de Campo Largo. O ônibus não conseguiu frear, perdeu a direção e bateu na traseira desse caminhão. Ainda não se sabe o motivo, Alessandro. A polícia vai investigar possíveis problemas mecânicos, se o motorista dormiu ou se ele teve um mal súbito, né? E até mesmo se ele estava usando o celular no momento do acidente. Uma passageira que estava no caminhão guincho teve ferimentos graves, foi encaminhada ao hospital. Além dela, outras 20 pessoas tiveram ferimentos. Ferimentos moderados, Alessandra, todas receberam atendimento médico. O ônibus tinha saído de Blumenau, Santa Catarina, e estava indo para Foz do Iguaçu, aqui no estado do Paraná.